O conselho que eu dou é assim, aproveitem o momento que vocês estão aqui dentro, aproveitem para se experimentar, aproveitem para errar, aproveitem para acertar, aproveitem para se desenvolver, para buscar coisa nova. Esse momento é realmente um momento muito importante, ele vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Ele vai ser muito importante, ele vai ser fundamental, talvez, para o restante da vida de vocês. Então o conselho que eu dou para quem está na universidade, quem está estudando, é realmente isso. Aproveitem, aproveitem tudo que aparecer para vocês aqui dentro, todas as oportunidades, seja para se divertir, seja para estudar, seja para se desenvolver, porque com o tempo isso aí vai ficar muito forte, essas lembranças vão ser fortes, e a maneira que você aproveitou e que você conduziu a sua carreira vão resultar no seu futuro. Isso é certo.